Só pra recordar Quem gosta dessa é Ramos Vip, viu? Ô moral, homem da bota É por teu amor que estou me vendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração E falando de amor e poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Você com seus ciúmes Você só abre a bordura Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida Com brigas não vai dar É por teu amor que estou me vendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Falando de amor e poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Hoje o nosso amor Você com seus ciúmes Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Me diz que a minha vida Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Vida de casado Não dá pra mim Não dá pra mim Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o seu homem Vem eu lhe buscar Vem eu lhe buscar Você vem comigo No bem ou pro mal Pegue esses cabras E quebro no pau Eu rodo a baiana Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o seu homem Vem eu lhe buscar Você vem comigo Por bem ou pro mal Pegue essas queigas E quebro no pau Eu rodo a baiana Sou eu quem trabalha Por isso eu quero E tenho direito Por isso eu quero E tenho direito De ter você Homem safado pra mim Mas ouro a baiana Tu sabes que eu preciso Do seu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar É impossível Viver sem ter você O amor que era tão lindo Tão cedo acabou A minha vida A minha vida lhe entreguei Eu te amei Todo meu mundo A ti eu dediquei E eu Eu amo você Viver sem você Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Eu Eu amo você Amor eu não consigo Viver sem você Eu te esqueci meu bem Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Manda outra era Manda outra era Eu queria ter o dom Pra poder cantar Igual os pássaros Que Deus fez pra viver Viver pra voar Nesse azul Sem dimensão Eu queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés de não Pra pome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Eu queria ter o dom Pra poder cantar Igual os pássaros Que Deus fez pra viver Viver pra voar E calor Eu queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés de não Pra pome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Vou voar Um dia você mesmo vai dizer Quem era que tu sois É uma miragem Pode crer Vou voar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho Do poder Você me ignora Faz reposso e rico Você me despreza Diz que eu não presto Que eu sou o resto E não me quer nem morta Não me dá E me faz um sofredor Quem me traz o seu calor Calma, você quer ir embora Não vai agora não Não me dá o seu amor E me faz um sofredor Quem me traz o seu calor Tem a pena de mim Você me ignora Faz reposso e rico Você me despreza Você me despreza Diz que eu não presto Diz que eu sou o resto E não me quer nem morta Não me dá E me faz um sofredor Vem me traz o seu calor Não me dá o seu amor E me faz um sofredor Vem me traz o seu calor Tem a pena de mim Pra você, bebê Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda crê No amor que tem pra dar Gente jovem Como eu Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito a me lidar Mas você com essa fama Bate sem me avisar E o Dê não vai sair depois dessa, viu? É como tantas outras Gente jovem Como eu Como eu Tudo fiz pra que um dia Alô, Gislã, Opções Do traconho Aqui Ela dação, meu irmão Tudo fiz Amém.